Estou a gravar. Estou. Então mãe, como é que estás? Estou bem. Eu também. Como é que queres que eu esteja? É um dia igual aos outros, não é? Mais do mesmo. Oh mãe, nunca falo sobre isso. A sério. Não há nada para falar. Não vale a pena. O que é que eu fiz? O que é que achas que eu estou a fazer? Estou a pintar? O que é que eu posso fazer? Pintar. Não, mãe, por favor. A sério. Não quero que venhas cá. Não te quero dar trabalho. Não quero estar a chatear. Não quero nunca estar a incomodar ninguém. A sério. Por favor. Faz-me essa vontade. O Luís está lá para dentro, sei lá. Nem sei muito bem. Mas está tudo bem? Está, está tudo bem. Sim, está tudo bem. Não te preocupes. A sério. Está tudo bem. Eu estou bem. Descansa. Descansa. Está bem. Beijinhos. Boa aspiração. Eu gostei.